Você vai cantar uma música que eles saibam? Ou você vai tocar alguma coisa ligada ao Aero Jam que você participou? Eu não sei. Que você não sabe? Referente à Tropicália, chama-se o Analfomega Betismo. Vocês conhecem? Então, alô. Boa ocasião para entrar em contato com essa com música. O Analfomega Betismo Somador, psicopineumático O Analfomega Betismo Somador, psicopineumático Que também significa Que eu não sei nada sobre a morte Que também significa Tanto faz o sul como o norte Exatamente Que também significa Deus é quem decide a minha sorte Analfomega Betismo Somador, psicopineumático Exatamente Analfomega Betismo Somador, psicopineumático Que também significa Que também significa Que eu não sei de nada sobre a morte Que também significa Que também significa Deus é quem decide a minha sorte O Analfomega Betismo Que também significa Que também significa Que também significa